Salve, salve, moleque, e hoje a gente tá aqui começando mais um videozinho da nossa fazenda Plexstone E é o seguinte, rapaziada, hoje vai ser o primeiro esconde-esconde da nossa fazenda E eu já olhei essa rapaziada aqui, porque é o seguinte, são novos lugares que, mano, o Renan não viu, o Boto não conhece, o Léo não sabe Mas galera, vai valer a fazenda inteira? Eu vou fazer o seguinte, como que vai funcionar, galera, esse esconde-esconde aqui? Só vai valer a sede e até lá embaixo Então, ó, basicamente, daquele portão até lá embaixo é o que vale Mas não vale a casa do caseiro, não vale, mano, depois da cerca, tá ligado? Vai ter algumas... Dentro das construções, né? Dentro daqui da construção, ó, desse negócio aqui, tá ligado? Então é o seguinte, rapaziada, lembrando que vai ter novo vídeo aqui todo dia às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde, mano Então já deixa o like e comenta aqui quem você acha que vai ganhar esse esconde-esconde Porque, mano, é o esconde-esconde de um dos mais volumosos que eu já vi nessa fazenda, rapaziada Então, mano, vamos começar E é o seguinte, eu vou ser o pegador Se eu ver que foi muito rápido, aí a gente vai ter dois pegadores Mas geralmente é um só, fechou? Então bora aqui, bora, rapaziada E, rapaziada, vim falar pra vocês da Blaze É o seguinte, você clicando aqui no primeiro link da descrição, você já se cadastra e leva um bônus de até mil reais pra casa E mais quatro rodadas grátis nos jogos originais da Blaze Mas lembrando, tá, galera, tem que ser maior de 18 anos, tá? E jogar com muita responsabilidade, rapaziada A Blaze é diversão, você pode ganhar, você pode perder Lembrando, tá, qualquer dúvida, tem um suporte 24 horas por dia dentro da Blaze E eu vou mostrar pra vocês, mano, qual o jogo que eu mais gosto da Blaze Vou iniciar então aqui no crash, rapaziada, com 700 reais Começar o game, bora que bora E é o seguinte, rapaziada, tem que começar a subir essa barrinha pra cima E se crashar, mano, lascou Eu tenho que tirar depois do 2.0, que é onde eu quero fazer o meu ganho Vai, mano, mais um pouquinho, mais um pouquinho, tiro, mais um pouquinho, tiro E já era Retirei, rapaziada, pronto 1.449, vocês viram, mano, ó, e ó, crashou agora Ainda bem que eu tirei antes Então, rapaziada, lembrando que a Blaze é pra apenas, para maiores de 18 anos, tá bom? Jogos com muita responsabilidade Qualquer dúvida, tem um suporte 24 horas por dia, tá? E Gui, como que eu faço pra depositar? Você deposita pelo Pix, retira pelo Pix, é muito rápido, é muito simples, tá bom? Lembrando que a Blaze tem mais de 10 mil jogos Abas esportivas e muito mais pra você se divertir, rapaziada Galerinha, eu vou lá pro caseiro Lembrando, se escondam com muita paixão, mano Bora que bora, rapaziada Porque agora, mano, é os caras que vão se esconder, mano Tá valendo o quê? 5 mil Ah, mentira, não tem nada, não Ele falou 5 mil Ah, mentira Primeiro esconde-esconde, galera Eu vou dar dois minutos pro pessoal se esconder E vamos ver se eles vão ser bons nessa nova fase, mano Que é a fazenda, que são novos esconderijos E eu vou tá maluco Então, mano, são 15 a 16 pessoas Vamos encontrar todo mundo Vamos, vamos Vamos, vamos Vomitar, vamos, tá, Teco Deixa o pézinho pra você subir ali em cima Tá bom? Pode gastar um lugar disso, né? Dá assim Olha que moleque idiota Ó, não, correndo Então é o seguinte, rapaziada Já deu o tempo Vamos agora ver quem conseguiu se esconder, mano Olha isso Bora que bora Quem se escondeu? Não se esconde mais Já era, galera Seguinte Aqui basicamente nada Deixa eu ver aqui se tem Alguém dentro do carro Aqui do carrinho do Cuxa Ninguém Nada aqui Mano, ninguém se escondendo no Dodge Run Que tá só o barro Tá só o aço Mas eu vou dar um confere só Por desencargo Mano Ninguém aqui Toma, não só esse drone Mano, ninguém aqui atrás Mano, ninguém aqui também Caraca, velho Léo, já foi vega Não, Léo já foi vega Deixa eu ver se tem alguém dentro do meu Porsche O Léo foi a primeira pessoa Eliminado Então mesmo, o primeiro carro Claro que eu ia olhar Rapaziada, Léo Eu ia rodear Eliminado O primeiro Então, mano, vamos que vamos agora pra dentro da casa Mano Aqui dentro Nada Já sei, mano Certeza que vai ter alguém aqui, ó Nessa lona de freio Mano, eu vou até subir em cima aqui, ó Mano Certeza que tem alguém aqui, mano Não tem como Não tem Não sei que tinha alguém Vamos que vamos Que tem muito lugar pra gente achar a galera aqui na casa Vamos ver pra cima Ninguém, Lomba Ninguém, ninguém Mano Aqui na Mano, tem uma casa de coisa aqui, galera Uma casa de máquinas Vamos ver se tem alguém aqui Putz Acheu, Renan Acheu, Renan Mais alguém aí, Renan? Não, tem ninguém Certeza, Renan? Não, ninguém Ó, Renan Se você tiver Pode voltar, pode voltar Se você tiver Certeza, absoluta Eu vou dar mais uma olhadinha aqui Só por desencarre de consciência A fila da mãe A fila da mãe Querem me trancar aqui Deixa eu ver se não tem mais ninguém, galera Aqui, mano Aqui É difícil da galera Não se esconder em dupla Não, mano Não tem ninguém aqui Bora Renan Segundo eliminado Mano, aqui é apertado, hein, tio Caraca Se escondeu no pior lugar, Renan Bora, galera Duas pessoas já pegam com sucesso Não é porque eu tô de modo coronado, não Mas quer me dar uma dica? Mas é que quando o Neve veio pra cá Ele se escondeu ali atrás do Dodi-Ram Você viu ele passando? Não, é certeza É porque eu odeio ele Coronado 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 Oi, Coronado Ô, sabe o que ele me falou? O Léo, mano O Léo não tá gostando de você, mano Ele falou que eu tava bem aqui Aí ele falou que você tava bem aqui, ó Vem nesse lugarzinho aqui, tá vendo? Vem nesse lugar Eu nunca ia voltar aqui Você já veio uma vez? Obrigado, Léo Ai, galera Tá tendo esconde-esconde aqui na minha casa E olha onde eu me escondi Eu me escondi embaixo da ponte, ó Tá muito deles Tá muito deles esse esconde-esconde Bora agora pra dentro da sede, rapaziada Que... Que... Que eu acho que... Vou até abrir aqui pra você pra te ajudar Tranquilão? Eu achei que você não ia passar pra esse lado Mais um eliminado Com sucesso Mano, o Bruno tava no vidro, véi Galera Agora eu vou entrar Dentro dos quartos Porque eu tenho certeza Que aqui, mano Aqui vai ter alguém Aqui tem certeza absoluta, rapaziada Droga Aí, ó Gabizinho eliminado Mano, eu tinha certeza Que tinha alguém aqui Acho que o Léo que aguentou eu Deixa eu ver se não tem ninguém ali dentro da Kombi Mano, olha como ele tem Mais um eliminado Galera, esse esconde-esconde Vai ser Os mais bravos Mano, tô vendo se não tem mais nada aqui, ó Geralmente a galera se esconde Até no banheiro Só se esconde Estão correndo pela casa? Totalmente Vou dar um bizu aqui Opa Mais um Mais um Mais um Mais um aqui Vai lá ver primeiro Mas o Jota é eliminado Mano Esse aqui Tá o melhor esconde-esconde de todos, galera Ninguém embaixo Vamos ver no closet Closet ninguém Rapaziada Júpsi Esse esconde-esconde tá insano Jota Eu quase que não passo aqui, Jota Juro por Deus Galera, vamos continuar Porque até temos muito espaço Aqui, mano Embaixo do sofá Ninguém nas... Mano, aqui eu tenho certeza Que alguém tá escondido, mano Aqui eu tenho certeza Porque, ó Não ia ficar, tipo Um monte de cama vazia À toa Mano, vamos que vamos Mano, vamos que vamos Tem mais gente pra caçar Mais gente Ó, galera Cozinha Nada Lavanderia, mano Nada da lavanderia Vou pra cá, rapaziada Aqui eu tenho certeza Que vai ter gente Mano, tenho certeza Quase Boto eliminado Boto eliminado Caraca Eu vou... Esse que tá trancado Esse que tá trancado Mano Só se alguém for na horta, rapaziada Mano, tô ouvindo alguém Alguém tá gritando, tio Que isso? Rapaziada Seguinte Eu vou ter que fazer, mano Eu vou tirar isso aqui Tá ligado? Eu não queria ter que achar Mas, rapaziada Seguinte, mano Agora Nós vamos fazer Loucura Que é o seguinte Olha aqui Olha isso Quem que tá aqui embaixo? Quem que tá aqui embaixo? Olha lá, rapaziada Tem alguém ali embaixo Calma aí Que eu vou achar esse cara Eu acho Que é o Renato Tenho quase certeza Que é o Renato, rapaziada Ó Deixa eu vir por aqui Vem por aqui Aqui Oi Que isso, cara? Que isso? O Renato tá no meio do lago, Zé Cara, eu não aguentei Tanto frio, cara Não, ainda tem mais gente, pai Vai ter tempo Melhor escolher aí, gente? Não Não vai ter, não Rapaziada Renato Eliminado Com sucesso Ainda tem mais gente, mano Pra lá não vai ter Mas aqui eu tenho certeza Bora que bora Se algum outro louco Entrou no rio, rapaziada Eu não sei Mas o Renato foi louco Foi louco dessa vez Juro pra vocês Eu também tenho que olhar agora, galera Em cima das árvores Fiquei em cima das árvores Pode ser que tenha, tá ligado? Peguei o Teco É, só vi um celularzinho apontando Ai, que susto Caralho, que isso? Você viu O que é que eu não vi? Peguei os dois Não, mano Os dois Tão vi um celularzinho apontando O que é que você vai tirar desse lado É o dele Dois eliminados com sucesso Cara, que susto, mano Teve uns sustos, moleque Galera Agora Falta pouquíssimas pessoas Pouquíssimas mesmo Cara, quem que tá faltando agora? Acho que é o Fabrício, mano Ó Aqui nada Aqui nada Mano, alguém mexeu aqui, ó Alguém mexeu aqui Cheirão de peixe Mano Rapaziada, eu vou subir, mano Vou subir porque eu acho que agora acabou Acabou Só por desencarna Mano, os caras tão me zoando Não, não tem ninguém Nossa, aqui vai ser o lugar, hein Caraca Não tem Ai, ali, amor Encaixa, encaixa Mano, dá pra esconder aqui Ó Eu tô ouvindo barulho ali, rapaziada Aqui, ó É uma casa de máquina, ó Mas cabe alguém, ó Pra esconder, cabe bem Eu tô ouvindo alguém gritar aqui, mano Eu tô ouvindo alguém gritar Ai Pesada, porra Tô ouvindo Alguém feio Hi How are you? It's fine, bro Galera Encontrei uma árvore Encontrei uma árvore de Dani Encontrei uma árvore de Dani Oi, Dani Pode descer Mano, tem alguém ali, galera Vem, Dani Pode descer Que agora você não tem vez, não Mano, a Dani subiu na árvore Mas ninguém olhar Que isso? A Dani subiu na árvore Ninguém olhar Mano, alguém tá ali dentro, galera Juro que eu tô ouvindo, mano Iago Estou te entregando Mano, tá difícil Caça aí, Dani Mano, eu vou ouvir Eu vou ouvir em todos os lugares, galera Que vai aqui, né? Oi Que chalei, né? Será? Mano, se o Thiago subiu até aqui Não? Não Cara, cadê o Thiago? Cadê ele? Thiaguinho Galera, cadê o Thiago? Nossa, cadê ele? Saque, saque, saque Quanto vai me pagar? Nada Nada? Gui! Tá legal Não sei, não achei Nada Eu te vi Eu te vi Eu tô te Eu tô vendo, mano Cadê o Thiago? Thiago! Eu acho que você foi Último a ser pego, Thiago Último? Eu acho que você foi Você pegou o Fabrício ali embaixo? Eu vou pegar ele agora É um entregando o outro Mano, é um entregando o outro, velho Eu adoro Rapaziada, eu vou usar uma técnica Usada por milênios Ô, Fabrício Tô te vendo, pai Pode sair, ó Aqui, ó Pode sair Ô, Concha Pode sair, tô te vendo aqui, ó Mano, cadê esses caras? Rapaziada, eu tô indo agora aqui no meio do mato, ó Último lugar que eu acho que falta é o Fabrício Fabrício! Fabrício! Galera, como a fazenda é muito nova Tem muitos lugares, mano, pra se esconder Meus amigos, esse esconde-esconde foi surreal Tá cagando tudo aqui, ó Tá cagando tudo aqui, ó Tá cagando tudo aqui, mano Tá cagando tudo aqui, mano Tá cagando tudo aqui, ó Tá cagando tudo aqui, mano Vai, cagou mesmo Nossa Tá atrás do drone lá, ó Olha, olha isso Olha isso Esse esconde-esconde foi louco E, mano, o Fabrício e o Calvin Fomos as últimas pessoas a se esconderem Mano, vocês foram muito bem Falta o leão ainda Mano, esse foi o esconde-esconde Mais hard de todos Porque ficou faltando muita gente Pra mim poder encontrar, rapaziada Mano, tem gente escondida O Calvin tá escondido E o Leandro Não ia, mano Mano, o que que tá acontecendo Com esses pássaros aí? Tiagão, você foi a pessoa Que se escondeu, mano Muito, 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 muito bem mesmo Não, não, você mitou O Tormão também foi bom Mano, o Renato se escondeu bem O bicho entrou lá dentro do rio, rapaziada E comenta aqui Qual que você acha Que foi o esconderijo mais legal E o mais hardcore, fechou? Então é isso, galera Se você curtiu, não esquece Deixe muito seu like Tamo junto Valeu, falou E fui E foi